Sandro Coimbra. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Imagina, eu que agradeço, cara. Muito obrigado por participar. De participar e estar podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento falando aqui desse workshop. Sandro, queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, sobre o processo, como você entrou nesse mundo louco que é a arte. Porque, para a gente, o São Louco permanece. Todos entram, agora permanecer poucos. Sim, isso é verdade. Minha entrada no teatro, eu comecei no colégio. Acho que a minha primeira experiência, meus primeiros contatos foi no ginásio, no colégio. Eu tinha um professor que incentivava bastante. Era um professor, na época, de educação artística. Hoje é arte. Então, ele incentivava bastante. E eu fiz teatro no colégio. Depois, no ensino médio, fiz um pouco. E aí fui para o setor privado trabalhar. Porque a vida pede para a gente isso. Por mais que a gente tenha essas angústias nossas de ser artista, o mundo nos exige alguns sacrifícios. Depois de... Quando eu tinha 28 anos já, aí eu saí de uma empresa grande que eu trabalhava e pensei comigo assim, eu não quero mais trabalhar assim, em escritório, eu não quero mais... Isso para a minha vida, não. Eu quero ser dublador. Minha primeira ideia, assim, antes de entrar para o teatro, eu quero ser dublador. E aí eu fui atrás de como... O que eu precisava fazer para me tornar um dublador. Aí eu fui até o Satede. Eles me informaram que eu precisava ter um curso de ator, que eu precisava ser ator formado para ser dublador. Aí depois fazer um curso de dublador e aí entrar no mercado de trabalho. Bom, fui eu atrás de um curso de teatro. Encontrei um curso de teatro. Fui picado pelo... Na verdade, eu fui picado pelo bichinho do teatro. Só que isso foi em 2002, 2003. E só depois de 18 anos que eu fui fazer o meu curso de dublador, que isso foi em 2020. Eu conheço esse curso. É 17 anos. Foi onde eu conheci o Luiz. Então, desde 2003 até hoje, eu pesquiso teatro, estudo teatro. Acho que a Magali falou bem que tem muito glamour envolvido na nossa profissão. Mas é uma profissão como outra qualquer. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa batalhar. Então, se você pega um advogado que acabou de se formar... Quer dizer, primeiro, ele precisa estudar. Cinco anos de estudo na faculdade de Direito. Para ele começar a se formar. Aí ele vai precisar de mais um período de experiência para ele começar a atuar como advogado. E aí mais um período de trabalho para ele se estabelecer como advogado. Então, é um caminho duro, como qualquer outra profissão. Então, se a gente pegar aí a medicina, um estudante de medicina, ele entra na faculdade, estuda sete anos, tem mais três ou quatro anos de residência, para ele começar a se dedicar à medicina e atuar como médico. Então, a profissão de ator e de atriz é uma profissão como qualquer outra. E assim, você contou também, né, Sandro? Porque você estuda pelo resto da vida. Sim. Não, é como... Pelo resto da vida. Então, imagina um engenheiro que não estuda, não se atualiza. Ele vai... Cada personagem que a gente faz, cada papel, a gente vai ter que fazer o quê? Tem que estudar? Tem que... Cara, é um estudo. O resto da vida, a gente não sabe nada. O Carlos tocou no ponto também aí, falou que a gente está aprendendo. E a vida nossa é essa. É a tua opinião. A gente vai aprendendo, vai aprendendo e vai morrer sem saber de nada. Quanto mais eu estudo, eu falo, eu penso comigo. Quanto mais eu estudo, mais burro eu fico. E o bom da gente, quando a gente está no meio de pessoas, que a gente suga um pouquinho aqui, a gente pega um pouquinho aqui, isso faz a gente crescer tão... Dá uma energia tão positiva, tão gostosa para a gente. Fala, poxa, eu estou do lado de pessoas que vamos incentivar a lutar cada dia mais. Sim, sim. E vão agregar valores. Totalmente. Porque cada um aqui, o Cauê que falou primeiro, o Carlos Moreno, que tem um nome de peso, né? Carlos Moreno, não sei se vocês sabem, é o mesmo nome do... O cara do Bombril. O garoto de propaganda da Bombril, né? Isso, eu ia falar isso aí agora. O Cauê é muito fácil, né? Então imagina a parentada dele lá na Globo. Não, o Sandro, tem mais outra coisa aí. Cada um de nós tem um entendimento... E uma história, né, cara? E uma história. Então, por mais que nós vamos falar aqui sobre a carreira de ator e de atriz, cada um de vocês que estão ingressando e que estão estudando, vão ter a trajetória de vocês. O que a gente pode, talvez, falar é por que caminho vocês podem percorrer ou não, sabe? Porque a gente já passou por poucas e boas, né? Então, perreiro. É isso aí. Bom, você fala um pouco sobre... Sobre o quê, cara? São tantas coisas... Tantas coisas que vai falar sobre a peça Salve o Prazer. A peça Salve o Prazer foi a peça... Era uma peça de uma escola de teatro, onde eu me formei. A primeira formação que eu tive foi aqui em Guarulhos. Eu acho que eu sou o que mais está longe de vocês, né? Sou de Guarulhos. E era uma escola municipal de teatro. Foi conta a vida do Assis Valente, que é um compositor que escrevia bastante para a Carmen Miranda. Então, era um teatro de forma épica, então tinha suas críticas, toda a sua narrativa. E era um musical. Então, onde eu caí, assim, de bandeja, não sei cantar, não sei dançar, e aprendi. Então, isso é mais uma coisa que a gente tem que falar, né? Para o pessoal que está entrando. É sempre buscar conhecimento, sabe? Então, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar entrar num espetáculo e vai precisar fazer uma coreografia. Nunca sabe quando a gente vai entrar num espetáculo e vai precisar cantar. Uma vez eu ouvi a... Como que eu não... A Denise Fraga falando que o que ela mais gosta de ser atriz é que ela pode ser cantora sem ter a preocupação de saber cantar 100%, sabe? Porque ela interpreta uma cantora. Ela não é uma cantora, mas ela tem que saber cantar um pouco. Então, Salvo Prazer é isso. Foi um espetáculo da escola que depois de anos eu fui dar aula lá também. Eu me formei lá e depois eu fui dar aula. Foi um processo bem divertido fazer. Tinha mais de... 15 ou 20 atores em cena. Mas não foi o maior que eu já participei, não. O maior espetáculo que eu participei tinha 100 atores em cena. Caramba! 100 atores? 100 atores? É. Era um espetáculo de teatro de revista. Isso foi há dois anos. Na faculdade. Não sei se vocês já ouviram falar da Faculdade Ítalo Brasileiro, que é aí na Zona Sul. Isso. Sim. Eu acabei de me formar lá como... na licenciatura em teatro. Então, assim, eu estou sempre estudando. Estou sempre estudando. Bacana! Que maravilha, hein? Bom, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o Carlos, o Cauê e o Sandro... Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí